Fica legal se está protegido Você vai ver, não vai ter perigo não Já te avisei, tem um bicho aqui safado Não vou ficar tão bem, que chata situação Manda a malar embora, afasta esse mosquito Quero dormir bem sossegado em nome desse bicho Vamos ter consciência, vamos ficar ligados É cuidar de uma vez desse bicho malvado Tira, 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 tira esse mosquito daqui Vamos dar um jeito agora, pra ele sair daqui Tira, 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 tira esse mosquito daqui Manda a malar embora, manda ele partir Manda ele partir rapaz Novo sucesso do Vidas Morosas gente Comigo a participação especial do meu irmão Diusy Fica legal se está protegido Você vai ver, não vai ter perigo não Já te avisei, tem um bicho aqui safado Não vou ficar tão bem, que chata situação Manda a malar embora, afasta esse mosquito Quero dormir bem sossegado em nome desse bicho Vamos ter consciência, vamos ficar ligados É cuidar de uma vez desse bicho malvado Tira, 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 tira esse mosquito daqui Vamos dar um jeito agora, pra ele sair daqui Tira, 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 tira esse mosquito daqui Manda a malar embora, ou manda ele partir Não vou ficar tão bem, que chata situação Manda a malar embora, manda a malar embora, afasta esse mosquito Quero dormir bem sossegado em nome desse bicho Vamos ter consciência, vamos ficar ligados É cuidar de uma vez desse bicho malvado Tira, 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 tira esse mosquito daqui Vamos dar um jeito agora, pra ele sair daqui Tira, 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 tira esse mosquito daqui Manda a malar embora, ou manda ele partir Tira, 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 tira esse mosquito daqui Vamos dar um jeito agora, vamos dar um jeito agora, pra ele sair daqui Tira, 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 tira esse mosquito daqui Manda a malar embora, ou manda ele partir Tira, 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 tira Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti